Prefeitura de São Paulo e o Ministério Público desmontam um esquema milionário de fraude na Prefeitura da capital. Quatro pessoas foram presas, todos eram funcionários de carreira. No entanto, três tiveram cargos de confiança na gestão Kassab. Os quatro agentes públicos foram presos acusados de vários crimes. Corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. A polícia apreendeu bens que demonstram o poder dos investigados. Os quatro foram trazidos para a delegacia especializada em corrupção. São eles Ronilson Bezerra Rodrigues, ex-subsecretário da Receita Municipal. Eduardo Barcelos, ex-diretor de arrecadação da Receita Municipal. Carlos Augusto de Lalo Leite do Amaral, ex-diretor da divisão de cadastro de imóveis. Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães, agente de fiscalização. As investigações começaram há sete meses, depois que a controladoria do município detectou que eles tinham um patrimônio muito maior que os rendimentos. Os promotores do Ministério Público descobriram um esquema de desvio do ISS, cobrado de construtoras e incorporadoras no final das obras para a liberação do abitse. Em um dos casos, segundo o Ministério Público, foi constatado que uma empresa recolheu quase R$ 18 mil de ISS e no dia seguinte depositou R$ 630 mil na conta da empresa de um dos auditores. O valor da propina corresponde a 35 vezes o montante que entrou nos cofres públicos. Os promotores ainda apuram se as construtoras tinham envolvimento com o esquema ou se eram vítimas. A primeira coisa, a vítima se comporta como vítima. Nós, para analisar e para caracterizar penalmente a situação de cada um, nós temos que analisar qual foi a conduta dessas pessoas, dessas empresas. Se elas não tinham outra forma de agir, se elas eram obrigadas a fazer esse pagamento na conta dos fiscais, elas são vítimas da concussão. Por outro lado, se ficar caracterizado que elas optaram por pagar menos, pagando por fora para a conta do fiscal e recolhendo um valor ínfimo para a prefeitura, elas vão ser, vai ser caracterizada a conduta delas como corrupção. Os acusados construíram um patrimônio de R$ 20 milhões com o dinheiro obtido nas propinas, que inclui uma pousada no Rio de Janeiro e um apartamento duplex em Minas Gerais. Os suspeitos são funcionários públicos concursados. Três deles acumulavam cargos de confiança e foram exonerados. O Ministério Público calcula que de 2010 até setembro deste ano, eles tenham desviado R$ 200 milhões dos cofres públicos. Como eles ocupavam os cargos desde 2007, esse valor pode alcançar R$ 500 milhões. O prefeito Fernando Haddad afirmou que inicialmente as investigações não demonstram que o ex-prefeito Kassab tivesse conhecimento do esquema de corrupção que teria começado na gestão dele. A resposta preliminar, cabe ressaltar, preliminar no atual estágio da investigação é de que essas pessoas tinham convívio social, porque eram pessoas que ocuparam cargos importantes, mas até aqui não há uma interface visível entre esse esquema e o mundo político. Em nota, o ex-prefeito da capital, Gilberto Kassab, afirmou que apoia integralmente a apuração e defende a punição exemplar dos envolvidos, caso comprovadas irregularidades. Segundo o texto, a gestão Kassab sempre se pautou pela correção na administração da máquina pública e transformou as ferramentas de transparência. O advogado de defesa de Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães disse que ainda não teve acesso às investigações. Eles pegaram todos os documentos, fizeram a busca e apreensão, estão lacrados e ainda ninguém teve acesso, nem os advogados e nem o promotor. E vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que está na Delegacia de Crimes contra a Fazenda, onde os detidos prestam depoimento. Ela tem outras informações sobre o esquema. Eles estão aqui durante toda a tarde falando à polícia e a grande expectativa é justamente a saída deles. Foi decretada a prisão temporária de cinco dias para os quatro acusados. Essa prisão pode ser prorrogada por mais cinco dias. Bem, e também a expectativa é de que os advogados falem agora, já tendo acesso a todas as acusações, aos detalhes do inquérito, falando sobre o outro lado, qual seria a resposta desses quatro acusados. O Ronilson Bezerra Rodrigues, que na gestão Kassab era subsecretário da Receita Municipal, trabalhou também na atual gestão como diretor financeiro da SP Trans, nomeado pelo prefeito Fernando Haddad. Ele trabalhou até julho deste ano. Também participou da gestão Fernando Haddad. O agente de fiscalização, Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães, todos concursados, mas esses dois participaram também da gestão Kassab e da gestão Haddad. O Ronilson Bezerra Rodrigues, que é o ex-subsecretário da Receita Municipal, também já respondia às suspeitas de irregularidade desde 2012 na Receita Municipal. era investigado no caso Aref, do diretor do Aprove, o Rusem Aref e outros fiscais que recebiam propina para regularizar obras aqui em São Paulo. O secretário de Finanças da gestão Kassab, Mauro Ricardo da Costa, atual secretário da Fazenda de Salvador, em nota negou conhecimento ou participação nesse suposto esquema e ressaltou em nota que, caso a denúncia seja comprovada, lembrou que todos eles eram funcionários concursados e, inclusive, atuavam em cargos de confiança. Ele disse que está à disposição e negou essa participação. A expectativa agora, então, é que esses quatro acusados que estão presos saiam aqui da delegacia. E voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires sobre a operação do Ministério Público que prendeu ex-funcionários públicos por cobrança de propina. Estela, três dos acusados acabaram de deixar a delegacia, a quarta delegacia aqui em Santa Cecília. Eles esconderam o rosto, saíram algemados e foram de Camburão para o IML, onde agora fazem exame de corpo de delito e depois seguem para a delegacia de número 77, onde devem cumprir a prisão temporária de cinco dias, prisão prorrogável por mais cinco. O Ministério Público diz que, pelo tempo de prefeitura que esses funcionários tinham, o rombo nos cofres públicos pode chegar a meio bilhão de reais, 500 milhões de reais de fraude com todo esse esquema. Também a prefeitura hoje avisou que, desde quando instalou a corregidoria, a controladoria geral do município, em janeiro, sete pessoas, funcionários públicos, foram presos e tirados do governo justamente por cobrança de propina. Fora esse caso de hoje. E também disse, segundo a prefeitura, que o caso Aref, Russem Aref, ex-diretor do Aprove, a entidade responsável por conceder Alvaraz aqui em São Paulo, disse que o caso já corre sob segredo de justiça e já não está mais nas mãos do governo aqui de São Paulo.